Olá, pra você que acompanha o Supermercado Ponto Novo pelo Facebook e demais redes sociais. Esse é o sempre simpático Raul, nosso colaborador aqui do Supermercado Ponto Novo. E é ele quem vai mostrar pra gente quanto tempo falta pra gente sortear essa geladeira aqui da promoção Clube de Vantagens. Quanto falta, Raul? É hoje. É hoje. Hoje é o grande dia. Você pode levar pra casa esta geladeira. O sorteio dessa geladeira será às 19h. Traga a sua família, chame os seus amigos, vem participar dessa festa com a gente. Eu quero ter o prazer de falar o seu nome na hora de anunciar o ganhador dessa geladeira pra você que é de casa, do Clube de Vantagens. Só o Ponto Novo faz isso pra você. Valeu, Raul? Obrigado. Obrigado, brother. Não se esquece e vem pro Ponto Novo. Onde é gostoso comprar? Vem pra cá.